Música Prazer estar falando para a Rende Show TV, uma iniciativa fantástica e que eu acho que só tem coisas a agregar para o nosso esporte. Então, rapaziada, mais uma vez, eu acho que a gente pode aproveitar esse espaço que a gente vem tendo. Fala para o teu amigo de escola que gosta de handball, da faculdade, os vizinhos que gostam de handball, chama esses caras para poder observar o programa que está tendo sobre o handball, que é o Rende Show. Eu acho muito importante a iniciativa da Rende Show de cobrir o handball, não só o handball de alto nível, mas universitário, escolar, e dar oportunidade para todo mundo poder falar, acho que isso é o mais importante. Ah, queria mandar um abraço para todos que assistem, que estão antenados aí nas redes sociais e tudo, acho que é um canal que a gente pode usar para o handball crescer mesmo. A gente vê fanpages aí do handball com 30, 50 mil curtidas, então eu acho que o caminho é esse, a gente tem força, a gente tem que se ajudar. E quando tiver aí promoção de hashtag, vamos entupir os caras com essas coisas, porque a gente precisa aparecer, a gente precisa ser visto, precisa transformar o nosso esporte em um produto. Vocês estão tendo uma bela oportunidade de poder conhecer pessoas do passado como eu, os tais jurássicos, e conhecer também a coisa nova que está acontecendo no handball, no mundo do handball. Um abraço, conto com vocês para poder aumentar essa audiência. Vamos embora. Tchau.